Agora é hora de enxugar as lágrimas e voltar pra sacanagem, que é muito melhor. Vamos lá! Vemzinho eu ando pirado, rodando de bar em bar, jogando conversa fora. Só pra te ver, passando, gingando, me encarando, me enchendo de esperança Me maltratando a visão, tirando de mesa em mesa Sorrindo pra qualquer um, filho da puta Jogando conversa fora, jogando duro com o coração Todo mundo tem um ponto fraco, você é o meu, por que não? Jogando conversa fora Voando pirado, rodando de bar em bar Jogando conversa fora, só pra te ver, passando, gingando, me encarando, me enchendo de esperança Me maltratando a visão, tirando de mesa em mesa Sorrindo pra qualquer um Fazendo cara de fácil, jogando duro com o coração Todo mundo tem um ponto fraco, você é o meu, por que não? Você é o meu ponto fraco, e por que não?